Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser, finalmente, o meu vídeo de coleção de perfumes. Hoje vou-vos falar sobre todos os meus perfumes, pelo menos os que eu tenho no momento. Não é que seja um vídeo muito útil, mas é um vídeo que vocês me pedem muito para mostrar os meus perfumes favoritos e descrevê-los e dizer com o que é que eles são parecidos, portanto, hoje vou-vos mostrar a minha coleção de perfumes. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, a última vez que eu fiz este vídeo foi há dois anos e, assim, há dois anos, os perfumes cabiam todos numa bandejazinha que eu pus assim aqui ao meu lado para fazer aquela miniatura do vídeo. Eu não quero de todo incentivar ao consumismo excessivo, principalmente perfumes. No entanto, eu realmente comprei bastantes perfumes novos desde então e, portanto, olhem, não só como vocês pedem, eu acho que este vídeo já se justifica fazer atualizado e, portanto, eu tenho aqui bastantes perfumes novos. Alguns eu continuo a ter ou são o mesmo ou voltei a comprar igual e tenho aqui bastantes novos. Se calhar vou começar pelos meus amores mais antigos, que são os da Britney Spears, que, entretanto, já tenho novos. Estão a ver que eles estão cheios. Estes são novos, portanto, não são aqueles de há dois anos. Até porque eu acho que há dois anos eu só tinha este em grande e este tinha em pequenino, vice-versa. Estes são os perfumes que eu utilizei, tipo, a maior parte da minha vida. Pai, desde os 10 anos até aos 22, talvez, eu utilizava sempre estes perfumes, sendo que este é tipo o cheiro a Rita. Os meus amigos mais antigos, etc., os meus familiares conhecem todos este cheiro como, tipo, o meu cheiro. Eu, Rita, que é o Fantasy, o clássico da Britney Spears, que é o cor-de-rosa, que é, epá, é um circo de doces. É o primeiro Fantasy e acho que é, tipo, o best-seller deles. Eu utilizei lá está isto durante muitos anos e é um perfume extremamente doce. Ela é, acima de tudo, doce e depois tem qualquer coisa de frutado. Eu estou aqui mais uma vez na fragrântica, como fiz da última vez, para vos dizer as notas que a fragrântica diz, isto, sendo que eu nunca sei se a fragrântica é de confiança ou não, portanto, vamos ter em conta que eu estou a dizer apenas o que está aqui, não quer dizer que seja verdade. Este aqui, então, é descrito como um perfume com notas de base, lírio, almiscar e notas amadeiradas, que dão-lhe uma profundidade e depois as notas de coração, que são aquelas muito doces, é chocolate branco, cupcake, orquídea, jasmin e depois no topo tem realmente frutas, que é o marmelo, a lixia e o kiwi, pronto. Ele parece ser muito mais fresco do que é, na verdade ele é mesmo muito doce, o que se sente bastante é mesmo as notas do coração, portanto, o cupcake, o chocolate, nananã, e as notas amadeiradas, sente-se um bocadinho de frutado, mas essencialmente sente-se é o doce e o amadeirado. Eu amo este perfume, já não o utilizo muito, mas quando utilizo é tipo, eu. E depois temos o Fantasy Midnight, que era o que eu usava, tipo, à noite, ou se fosse tomar um café com os meus amigos, ou se fosse sair à noite, ou se fosse para um jantar, uma festa de anos, o que fosse. Ele é o Fantasy também, e nota-se claramente que ele é da família Fantasy, porque ele é também adocicado, e acho que tem mais ou menos as mesmas notas de base, mas no topo tem umas frutas menos frescas do que o Fantasy Clássico, é umas frutas mais tipo frutas vermelhas, mais mesmo noite, sabem? É mais misterioso, também super adocicado. Este tem nas notas de base baunilha, almíscar e âmbar, também tem aquela madeira e aquela baunilha quentes, e depois nas notas de coração tem íris, frésia e orquídea, e no topo tem ameixa, cereja, amarga e frambuesa, lá está. As notas doces e amadeiradas, tal como o outro Fantasy, não são exatamente as mesmas notas, mas é a mesma família, se é que me entenda, e no topo tem assim umas notas frutadas mais frutos do bosque que lhe dá aquela cena da noite, e é, mais uma vez, super doce e maravilhoso. Depois, continuando na família de perfumes doces, temos todo um segmento de Juicy Couture, portanto eu tenho 4 Viva Lá de Juicy, sendo que eu acho que estes são quase todos íris em limitado, excepto o Gold, o Gold eu sei que é da linha impermanente, e aí é o best-seller deles, e é na verdade o meu favorito, e acho que ainda se pode comprar este Rosé, que é o meu mais recente. Os outros, o Cupcake e o Sucre, é que eu acho que já foram mesmo mesmo à vida, no entanto eu tenho 4, que adoro, ok? Isto continuamos, obviamente, nos perfumes doces, porque Viva Lá de Juicy é tudo muito doce. Gold Couture, que é aquele perfume que eu já tive para aí uns 4 destes, na boa, é aquele que eu vou ter que ter sempre dos Viva Lá de Juicy, porque é o meu favorito, é super, super, super doce também, mas é um doce, imaginem, enquanto o Britney Spears é um doce meio, não digo infantil, mas mais juvenil, e é, sem dúvida, embora eu continuo a gostar, porque eu continuo a sentir uma jovem, e sou. Este aqui já é um doce, eu acho que mais, não é um doce requintado, ok? Porque isto é um doce gourmand, e os gourmand são aqueles que apetencem comer, portanto, que as notas que nos remetem a algo que queremos comer. Os doces mais justificados, se calhar, são os que misturam com flores, estes não são esse tipo de doces, mas são um doce mais adulto, mais envolvente, não sei, não tão juvenil, pelo menos é como eu vejo, mas se calhar estou a ver isto mal. Notas de base deste é o extremo do doce, ok? Cremel, baunilha, âmbar e sandal, portanto, lá está. As madeiras e as doces, claramente isto é um padrão em mim. Depois na nota de coração temos jasmin, sambac e madra silva, que são duas flores, e no topo temos bagas silvestres. Isto quase parece que eu estou a descrever, por causa das bagas silvestres e das notas doces e as madeiras, parece que eu estou a descrever este, as pessoas não têm nada a ver um com o outro, ok? No entanto, eu gosto muito dos dois, pronto. Este, sem dúvida, que vocês conseguem encontrar em qualquer perfumaria, e é maravilhoso, se gostam de perfumes doces, tem que experimentar este. Depois tem este aqui, que é o Viva L'Ajussi Rosé. Este aqui eu acho que também ainda encontram, este foi lançado em 2015, está-me ele aqui a dizer. Por acaso ele não disse se é desilamentado ou não, eu creio que sim, mas acho que ainda conseguem encontrar, mas se calhar não é. Bem, não sei, não me levem à letra aqui. Notas de base, não é tão adocicado, e este aqui não é mesmo. Este aqui vocês conseguem sentir não é mesmo, que é adocicado, como todos os Viva L'Ajussis, mas este é sem dúvida o mais floral de todos, e eu normalmente agora gosto mais de florais, e vocês vão ver que eu tenho aqui alguns perfumes bastante florais até. Antigamente eu não gostava, mas calma, não é um floral, tipo, só flores que parecem que estão num jardim e vão espirrar. É um floral fixe, porque está misturado com frutas e com algo doce. Este então é, portanto, olhem, se não gostam de perfumes florais, e querem, tipo, algo que seja um bocadinho floral, mas sem perder o doce, se calhar este é, tipo, um bom perfume floral, tipo, para começar a transição entre os doces e os florais, sabe? Notas de base, então, raiz de lírio, benjoin, benzoan, resinas, é uma resina, pronto, eu não sei o nome disto, mas é uma resina, e depois nas notas de coração tem rosa, peónia e jasmin sambac, e nas notas de topo tem pera e tangireno, portanto, lá está. No coração vocês sentem aqui bastantes flores, e rosa costuma ser uma daquelas notas que eu não gosto nada, no entanto, mas aqui a rosa não é muito preeminente. A verdade é que sente-se as flores, mas sente-se mais aquela suavidade do jasmin e da peónia, depois sente-se bastante o floral, não, o doce e o frutado no topo. É um perfume, lá está, é doce, mas tem um floral que também é frutado. Diria que dos quatro que eu tenho é, assim, o mais fresco. Sinto que não é fresco, mas é o mais fresco. Depois temos o Viva L'Ajussi Sucre, que é este aqui, que foi uma edição limitada, que eu estou a poupá-lo ao máximo porque é o meu segundo favorito e já não se vende, pronto. Ele tem, assim, este packaging que, na verdade, isto parece quase aquelas chances de cupcakes e ele é maravilhoso. Pronto, este é super adocicado e tem também flores, mas é mais doce, doce, não é flores, perdão, é doce e frutado. Portanto, ele não tem quase flores. Notas de base, chantilly, cacau, baunilha e sandal. Lá está, mais uma vez super adocicado e depois tem aqui a madeira que dá-lhe um something something. Depois, no coração tem creme de amêndoa, que fica mais adocicada ainda, peço color de laranjeira e no topo tem groselha vermelha, tangerina e gardenia. Portanto, estão a ver. Ele é, literalmente, um doce frutado, mas é incrível. Não vou falar muito sobre este nem sobre o próximo porque são de edição limitada. Este, então, é o Viva L'Ajussi Glacé. Também de edição limitada, toca um ou outro, não me vou alongar muito, sempre com o sucré. É mais um doce frutado e este é mais um doce floral. Baunilha, ambar, sandal. É mais ou menos, estes são de quase todas as mesmas notas na base. E depois, no coração, tem sorvete, pera, tangerina, cassis, jasmin e flor de laranjeira. Depois, passamos para uma categoria que eu tenho bastantes, que são da Chanel. Vou começar pela linha, a minha linha favorita da Chanel, que é a linha L'Ajussi, que não é uma linha privada, mas também não é a linha comum que se vê, portanto, nas perfumarias. E, então, esta linha é composta por 4 perfumes, sendo que eu tenho 2 e o meu favorito é o Riviera. Tenho o Paris d'Auville e o Paris Riviera, sendo que as notas do Paris Riviera, que é o meu favorito, que é este aqui, este aqui era a edição limitada e, entretanto, ficou na linha permanente. Este é com sândalo, neroli e jasmin, depois tem notas cítricas e casca de laranja, portanto, é assim. Ele é, literalmente, portanto, ele não tem nada de doce. É um perfume muito fresco. Isto, para mim, é o perfeito perfume de verão. Vocês aqui sentem claramente a casca de laranjeira, portanto, a flor de laranjeira. Tem mesmo aquele, não digo ácido, mas tem mesmo aquele corte da laranja. E tem aqui, claro, o floral do neroli e do jasmin e tem aqui o sândalo. É um perfume maravilhoso. E o d'Auville é outra história muito parecida, que é também um perfume super, super de verão. Lá está. Esta eslésiosa é suposto ser uma linha de verão e estes são mesmo perfumes favoritos de verão que eu tenho. Este, então, o d'Auville é mais, portanto, mais ácido do que o Riviera. O Riviera é mais tipo laranja, floral. Este é mais tipo revigorante. Tem bergamota, jasmin, rosa, patchouli e depois tem laranja siciliana e limão. E ainda tem rosa. Notas verdes, limão, bergamota, laranja siciliana e patchouli. Portanto, estão a ver. Este é mesmo tipo, quase parece uma limonada ácida, mas ao mesmo tempo refrescante. Isto, depois de um banho fresco, é incrível no verão. E depois, passamos para a minha linha favorita da Chanel, que não é nem número 5, nem com a Comodemoiselle, que são as linhas tipo best-sellers da Chanel e que toda a gente ama. Também gosto. Mas a minha linha favorita é Chance. Chance, claramente, daí eu ter 3. Tenho este enorme, que são 150ml. É o meu maior perfume, mas porque é o meu perfume favorito da Chanel. Tipo, ever. E já tive para aí uns 4 ou 5 também destes. Então, agora tenho o gigantesco, para não ver se a mão acaba, que é o Chance O Tantre, que é o rosinha. É maravilhoso. É um perfume frutado, floral. E depois tenho o Chance O Vive, que é um frutado cítrico. E o Chance O Fresh. Portanto, da linha Chance eu só não tenho o clássico, que é o mais floral, mais quente de todos. Mas estes têm os 3, porque são os 3 maravilhosos. E depois, por fim, a Chanel tem um exclusivo, que é o 1957, que eu não sei as notas. Só sei que ele é, literalmente, ele é mesmo muito complexo. Eu diria que este é tipo um daqueles perfumes de nicho, que a malta chama de nicho, que eu não tenho nenhum sem ser este. É um perfume tipo oriental, amadeirado. Tem 21 mil notas. Não tem 21 mil notas, mas ele tem muitas notas. Ele tem mel, cedro, cachemira, baunilha, lírio, almiscar branco, flor de laranjeira, jasmin, coentros, pimenta rosa, bergamota, aldeídos e almiscar branco. Portanto, eu acho que vocês ficaram na mesma e eu não sei descrever este perfume. Só vos sei dizer que ele é muito, muito, muito composto. É amadeirado, é oriental e fixa-se na pele como nada mais que eu tenho. De seguida, vamos para os meus perfumes de verão, sendo que antes de passar, não se calhar fazemos já os escadas. Estes escadas foram em edições limitadas, portanto nem vale a pena eu alongar muito tempo sobre eles. Não vou alongar muito sobre estes porque estes foram perfumes de edição limitada, dá 20 mil anos e já estão a acabar. E sinceramente eu já nem me identifico muito com os perfumes da escada. Quer dizer, eu acho que eles são super yummy, mas já não é tanto o estilo de perfume que eu quero utilizar. Eu agora gosto de coisas de escalar um bocadinho mais florais, mais... Sei lá, eu não vou dizer adultas porque tipo, eu continuo a gostar de Britney Spears. Portanto, quem é que eu sou para dizer que sou adulta? Mas não sei, os escadas eu não me vejo... Já não me identifico tanto e eu antes comprava todas as edições limitadas de verão. Tipo, tive aquele tacho Sunset, o de manga, tive o de melancia, bem, já tive mil. Estes são os que têm dourado porque são assim aqueles que eu gosto muito e que estive a poupar. No entanto, agora já simplesmente já não estou a utilizar muito porque já não me identifico muito. Mas eles também já estão a acabar, portanto eu no verão vou acabá-los. Não vale a pena alongar muito porque eles já não dá para comprar. Escada Born in Paradise, este foi sem dúvida o meu favorito. Que é aquele que cheira tipo a pinaculada, é coco e ananás, são tipo as notas estrela do perfume. E o Torquoise Summer, que as notas entre aspas estrela deste perfume eram os frutos vermelhos. Ele cheira literalmente a frutos vermelhos. Eu aqui sinto literalmente que é uma pinaculada, anás e coco. E aqui eu sinto literalmente que é tipo frutos do bosco todos num perfume. De seguida temos um perfume que eu considero um perfume de verão, no entanto, eu já não o utilizo muito. Porque ele faz-me lembrar especificamente o Japão. Este foi o perfume que eu comprei quando fui ao Japão. Eu tenho sempre um perfume que, quer dizer, tenho sempre. Recentemente, nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, cada vez que eu vou a um destino assim, super importante, eu levo um perfume novo, ou seja, normalmente até levo em pequenino. No caso do Japão eu comprei mesmo um perfume porque eu ia muito tempo. E levo sempre um perfume novo que eu nunca tenho utilizado, que é para depois me lembrar aquele sítio. Porque a memória olfativa é a memória mais intensa. Por exemplo, quando fui em Nova Iorque, levei o Vitor & Rolf Flower Bomb. E agora cada vez que sinto Flower Bomb, sinto que estou em Nova Iorque, é tão estranho. Estão a ver o estilo, não é? Para o Japão eu comprei este especificamente. Comprei também pequenino. Não sei se já perceberam, mas eu tenho sempre os perfumes de tamanho grande, ou 100 mil litros, ou 150. E neste caso eu comprei pequenino porque lá está. Era única exclusivamente para a viagem e eu sabia que eu ia utilizar pouco depois. Porque a verdade é que depois é difícil utilizar estes perfumes no dia-a-dia porque fazem-me lembrar especificamente a altura em que eu estava de férias no sítio X. Portanto, é um perfume que eu tenho desde que fui ao Japão, que foi há 4 anos este ano. Faz 4 anos no final do ano. E não o tenho utilizado quase nada porque lá está. Quando o utilizo, eu só quero ir para o Japão. Este então é o Daisy Dream Forever da Marc Jacobs e é assim. Também gosto muito do Daisy Dream, o clássico, aquele com as flores branquinhas sob o frasco azul. Mas eu já o tinha utilizado, então eu comprei este Forever que tinha saído na altura e eu gostei muito. E lá está. Lembra-me sempre do Japão. O perfume é maravilhoso. Se quer um perfume que seja meio frutado para o verão, isto é top. Ele como notas de base tem madeira branca. Depois nas notas de coração tem o Hysteria, que é claramente uma flor roxa, que eu não consigo perceber o que é. Líxia e jasmim. Depois no topo tem a mora, pera e toranja. Ai, eu nem consigo identificar as notas porque eu sinto que estou no Japão. Que estranho. Em sério, a mora e a alfativa é uma coisa tão intensa que eu não consigo explicar, mas pronto. E por falar em perfumes de verão, temos que falar do Sandy Joy, que foi descontinuado. Eu não entendo. Eu não entendo o que é que se passa na cabeça do Armando para descontinuar um perfume destes, que é tão bom. Eu tenho o pequenino porque, pá, olhem, tive sorte de me oferecer o pequenino. Já não fui a tempo de comprar o grande. Eu utilizava muito este perfume há uns anos, depois deixei de ter. Depois, uma das minhas melhores amigas começou a utilizar e eu pensei, já, vou comprar, entretanto, descontinuaram-no. E graças a Deus ofereceram-me este pequenino que eu estou a poupar. Como veem, que ele foi descontinuado. Substipiram pelo Light de Joya. O packaging é muito semelhante, só que é mais amarelo em vez de, tipo, laranja. Mas não tem nada a ver. O Light de Joya não me convence. Este é maravilhoso. É mesmo aquele perfume de sol. Aquele perfume, tipo, que cheira a protetor solar. Dia inteiro na praia, protetor solar. Ai, eu nem vos consigo explicar. É literalmente protetor solar e o dia inteiro na praia. Notas dele. Não vão fazer justiça, mas também já não dá para vocês comprarem. Baunilha, ambroxan, benzoin, aquela resina, outra vez. Iris, jasmin, manga, ilanguilang, jasmin, sambac, frésia e bergamota. E lá está. Ele não cheira nem a floral, nem a frutado, nem a nada disso. Ele cheira a praia. Como é que meteram praia dentro de um frasco? Porque é literalmente praia dentro de um frasco. E depois descontinuam praia. Sabe? Meteram a praia dentro de um frasco e depois descontinuaram praia. Não se descontinua a praia. Então, bem. Passando para o Bronze Goddess, que é outro perfume de verão que eu adoro. Este, todos os anos, sai, tipo, uma versão diferente. São sempre muito parecidos todos. Tem, tipo, uma nota ou outra diferente. Mas é sempre muito semelhante. E as notas são adocicadas. E cheira mais uma vez a praia também. Sendo que este nota-se claramente que ele tem aqui algo adocicado. Não é tanto praia, praia, praia. Este é mesmo praia pura, ok? Este é praia com algo adocicado por cima. Notas base são mais ou menos as mesmas que o Sandy Joy, a baunilha, âmbar e sandal. Depois tem uma nota de coração que é tiare, que é uma flor. E nas notas topo tem coco. Pronto. Este aqui, lá está, foi a edição de 2019. Mas todos os anos sai... Eu acho que é todos os anos. Eu acho que é todos os anos. Todos os anos sai... Este é o outro parfum especificamente. Eles já tiveram também o Afresh. São sempre ótimos estes perfumes. São sempre aquele perfume que cheira a praia. Cheira a sol. Cheira a bronzeada. É maravilhoso. Depois vamos passar para aquisições recentes de 2020, que são já dos meus perfumes favoritos de verão, sendo que só em 2020 é que eu estive, que são os Aqua Alegoria da Guerlain. Que eles têm mil destes. E eu vou fazer aqui uma confissão. Eu nunca gostei dos perfumes da Guerlain. Ever. Não havia um único que se afasse para mim. Nenhum. E eu sei que eles são mega famosos, mas para mim não dava. Até experimentar Aqua Alegoria, que na verdade até gosto de muitos, sendo que estes são os que eu mais gosto. Mandarim Basilic, que é este aqui, que cheira literalmente a laranjas. A laranjas e flores de laranjeira. Aquelas árvores. Parece que vocês estão, tipo, num campo a colher laranjas e tangerinas e as primas todas das laranjas. Notas. Sandal e Ambar na base. Lá está, para lhe dar aquela intensidade, claro. Depois, na nossa decoração, tangerina, manjericão, camomila e pionia. E no topo, chá verde, flor de laranjeira, clementina e laranja amarga. Portanto, isto é, literalmente um coquetel de laranjas, tangerinas e todas as primas cítricas maravilhosas num campo de verão com o sol a bater. E depois temos o Aqua Alegoria Coconut Freeze, que eu adoro, porque cheira a coco. Eu adoro coco. Mas muitas das vezes os perfumes com coco são enjoativos. São. É normal, aliás, as coisas no geral com coco serem um bocado enjoativas. Não é o caso deste perfume. Não é freeze, é fiz. Fiz. Eu digo sempre freeze. As notas, sandal e fava tonka na base. No coração, frutas aquáticas. Whatever that is, but it's good. Fresia. E no topo, néctar de coco e bergamota. Lá está. Eu não sei se é das notas aquáticas, a frutas aquáticas. Não sei se é da fresia. Não sei se é da bergamota. Há aqui algo que lhe dá um... Algo refrescante ao coco, se é que me entendem. Portanto, ele acaba por ser um perfume que cheira claramente a coco. Mas não é enjoativo. É tipo um coco revigorante. Quase que parece tipo um refresco de coco com tipo palga ali a cortar. E é, mais uma vez, perfeito para o verão. E absolutamente maravilhoso. Depois temos um perfume da Givenchy que eu há uns anos atrás usava muito. Hoje em dia não uso muito. Eu chamo-lhe o meu perfume de inverno. Porque ele é mesmo muito intenso e super floral e super amadeirado. E para mim é mesmo aquele perfume quente de inverno que eu não gosto sempre. Porque eu normalmente gosto mais de coisas frutadas ou doces ou frescas. No entanto, este é aquele perfume intenso de inverno que eu gosto muito. Este então é o Dahlia Divine da Givenchy. Eu sei que ele já tem novos Dahlia Divines. O clássico ou de parfum. Notas de base. Lá está. Tem aqui bastantes madeiras e por isso é que se calhar eu gosto tanto dele. Porque tem madeiras e tem algo doce. Sandal, vetiver, baunilha, cedro, almiscar branco e patchouli. São tudo notas que eu adoro. No entanto, isto em demasia poderia ser demais para mim. Mas tem aqui cenas que eu gosto. Por exemplo, maçã, groselha, rosa, flor de laranjeira, pêssego, jasmin, sambaco. Depois tem pimenta rosa, citrinos e ameixa amarela. Portanto, vão ver. Vocês percebem claramente que ele é um perfume intenso. É um perfume floral, é um perfume amadeirado. Com muita envolvência. Mas depois tem ali, pronto, tem ali aqueles florais mais suaves e aqueles cítricos que I like. Quando uso, fico tipo a sentir-me mega de padulta e de confiança. E sim, eu vou e faço e atinjo coisas e faço coisas e consigo coisas. Ok, por fim temos o segmento Jo Malone. Tenho três. Um deles é muito, 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 muito recente. É uma aquisição super recente. E os outros dois, vocês já viram aqui no canal várias vezes. Sento que o primeiro que eu tive foi o Nectarine Blossom and Honey. Que é maravilhoso, linha permanente. É literalmente a lixeira tipo a nectarinas. Pêssegos, Nectarinas, no verão isto é... Parece que a pessoa pôs isto, está vitaminada. Pelo menos quando ponho isto sinto que estou vitaminada. Parece que de manhã tomei as minhas vitaminas todas e apanhei sol e estou vitaminadíssima. E então é absolutamente maravilhoso. Quem gosta de perfumes frutados e doces, é um bom perfume frutado e doce sem ser injurativo. Notas de base, pêssego, ameixa e vetiver. Notas de coração, Nectarina, Acácia Branca. E no topo, notas verdes, Cassis e Petit Crin. Portanto, estão a ver. Tem o pêssego, tem a Nectarina. E tem a ameixa, que são os frutados. Depois tem aqui um bocadinho de vetiver, que é tipo um amadeirado. Tem a Acácia Branca, que é flor, notas verdes e Petit Crin, que eu não sei o que é, mas é uma flor claramente. Portanto, é bem compostinho e maravilhoso. Bem fresquinho. Quem gosta de perfumes frescos, isto é topo. Depois temos o meu perfume favorito da John Malone, que foi edição limitada já há vários anos. Isto saiu, eu acho que é 2016, ou 2015 ou 2016. Saiu para a coleção de Natal. E depois, mais tarde, já não sei o ano, eu já li isto até num vídeo e depois eu esqueço-me. Mas pronto, isto foi um sucesso gigante, tipo coleção de Natal. Tipo, toda a gente adorou e então eles lançaram. Andaram a lançar durante mais anos e agora lançam quase todos os anos, se não estou em erro, com edição de limitar de Natal, que é o John Malone Orange Bitters Cologne. Que tal como o nome diz, basicamente é um perfume que cheira à laranja, mas é uma laranja, é quase como se fosse doces de laranja de Natal. E eu não sei descrever de outra forma. Só vos vou dizer as notas, mas a verdade é que cheira mesmo, tipo, porque ele é mesmo natalício. Não é aquela, tipo, não é a laranja do verão, do sumo de laranja que vocês bebem de manhã ao sol. É uma laranja, tipo, com especiarias, que parece que vocês estiveram a cozinhar algo no Natal, super natalício, com especiarias e laranja. Se é que me entendem, é tipo o perfume mais natalício que existe. É o perfume mais nórdico, inverno de sempre, para mim, pelo menos. Notas. Tangerina, citrinos, ameixa seca, laranja amarga, âmbar, sandal e laranja. Portanto, vocês veem que tem aqui o sandal e o âmbar, que lhe vão dar ali um madeirado, tal, tal, tal. Depois tem a laranja, a laranja amarga, a tangerina e cítricos, que dão todos estes citrinos de ser orange bitters. E depois tem a ameixa seca, que eu não percebo o que é que faz aqui. Mas o que está a fazer faz bem, porque este perfume é, ai meu Deus, é maravilhoso. Este perfume cheira-me a Londres e nunca usei este perfume em Londres. Portanto, o perfume está muito bem conseguido, está mesmo maravilhoso. Ok, e por fim, a minha última aquisição, que é também da John Malone, que é o Peony and Blush Suede. Que é provavelmente o perfume mais floral e mais adulto que vocês me vão ver a usar. Ver não digo, porque não se vê, mas que eu vos vou dizer que uso. Porque é literalmente aquele perfume de, ok, eu cresci e eu agora faço coisas acontecerem e sou uma pessoa adulta. Pronto, não sei, não sei explicar este perfume de outra forma. É quase como se fosse, isto para mim será mulher de negócios, vai, faz e acontece, se é que me entendem. Extremamente floral, ok? By the way, eu odiava desde miúda perfumes florais. E o estranho é, este perfume claramente tem muito rosa e eu detesto rosa. Mas ele está composto de uma maneira tão maravilhosa que está lindo, ok? Está perfeito. Então, notas. Camursa. Não sei se isto é verdade, mas a Fragnética diz que a nota de base é camursa. Notas de coração. Peony, jasmin, cravo e rosa. Rosa eu costumo testar e sente-se muito a rosa aqui, mas ela está tão bem conjugada com os outros, em termos de quantidades, que não é... It's so good. E depois no topo tem a maçã vermelha. Isto dá mesmo um coquetel. Acima de tudo, as notas de coração são as que se sentem mais, que é a peónia, a rosa, o jasmin e o cravo, que é tipo de flores, 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 flores. Ele está mesmo feito de uma maneira maravilhosa. Tem aqui, sente-se claramente que tem aqui algo frutado que dá aqui um corte às flores, para não ser só flores, 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 mas é tão suave e tem uma intensidade tão... Aconselho mesmo, se tiverem a oportunidade de ir, por exemplo, a um alcoarte inglês ou colombo, de experimentarem, porque eu acho que este é aquele perfume floral, até para quem não gosta de perfumes florais. Nunca pensei dizer isto de um perfume que se chama Peony and Blush Suede, que é claramente só flores. E as notas são só flores, mas o perfume é maravilhoso e eu estou fã. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários qual é o vosso perfume favorito de sempre. Há aqui algum perfume, de acordo obviamente com os meus gostos, há aqui algum perfume que eu devia experimentar, que eu não conheço. Deem-me as vossas sugestões aí embaixo. E se ficaram com curiosidade de experimentar algum destes perfumes, digam-me também embaixo nos comentários, porque eu quero muito saber se houve aqui algo que despertou a vossa curiosidade e o vosso interesse. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido minimamente útil. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí